Música É, hoje é um jogo importante pra gente aqui do 1º de maio, Santo André, né? No primeiro jogo é um playoff, né? Mata-mata, a gente joga pela vantagem na prorrogação, se houver a vantagem, né? Nós perdemos o jogo lá, temos a necessidade de ganhar no tempo normal, pra depois sim a vantagem, pela campanha que fizemos, ser revertida pra nós, pra poder jogar pelo empate na prorrogação, né? É isso que a gente tem hoje pra esse jogo. E a expectativa é grande, fizemos uma semana interessante, hoje estamos com quase todas em condição de jogo, apenas a Laís, que tá com o tornozelo ainda um pouco machucado ainda, talvez não vá ter condição 100% de jogo, só se houver muita necessidade vai pro jogo, mas provavelmente ainda a gente vai deixar pros jogos abertos, que é a semana que vem, né? A gente representa a cidade, e estamos nessa pegada aí, Alex, mais uma vez, representando bem nosso clube, a nossa cidade, buscando o espaço do feminino, que é muito bom e muito legal, né? Isso, no momento nós estamos chegando com o regulamento. Vitória é nossa, o empate é nosso também, e aí a prorrogação é delas, mas isso não quer dizer nada, porque Santa André é um bom time, né? A gente já provou aqui, quando jogou no primeiro turno, no segundo turno lá, e também na segunda fase, que é esse jogo aqui, praticamente é o segundo tempo, porque lá foi o primeiro, aqui é o segundo tempo de uma partida. Vem, 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 É, na verdade o Marília veio com uma expectativa, o seguinte, esperar um pouquinho, nós sabíamos que poderia acontecer isso mesmo, é um time que tem uma qualidade muito boa, tem uma jogadora número 8 que sabe jogar, faz toda a movimentação do time, acerte também, é um time muito bom, e nós estamos tentando acertar, vamos ver se a gente faz alguma coisa diferente, ter uma marcação individual em uma das jogadoras dela, para poder diminuir essa aposta de bola delas, e ver se a gente consegue fazer o gol de empate, e depois tentar uma virada que nós estamos na vitória, para depois jogar na prorrogação para o empate. Muito trabalho agora no vestiário, né? Muito trabalho, muito trabalho mesmo, muita conversa e acertar o time para poder fazer um segundo tempo melhor do que nós tínhamos no primeiro. Obrigado professor. Beleza, que é isso. Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A gente treina segunda a sexta, praticamente um treino forte. A gente procura treinar bastante marcação, que é a dificuldade que a gente tem, principalmente no goleiro linha. Mas a gente entrou nesses dois últimos jogos com o objetivo de que era tudo ou nada e graças a Deus a gente conseguiu a vitória e graças a Deus estamos na semifinal. É esforço de muito trabalho, né? O melhor ataque é a defesa. A gente trabalhou muito a marcação, a gente sabia que elas iriam vir com o goleiro linha pra cima da gente, a gente focou bastante isso no treino, fechou. Até conversamos no vestiário antes de entrar e marcamos bastante e saímos no contra-ataque. Como vocês viram, o nosso time é muito rápido, muito leve e a gente aproveitou pra matar as oportunidades que a gente tiveram pra poder sair com resultado positivo. Ao final aqui, o placar não saiu, obviamente, como o primeiro de maio eu queria. Mas eu tô com a Lidiane, que é um dos destaques da equipe, que fez por onde, mas no final 4x1 contra é duro, né, Lidiane? Ah, é complicado, a gente sai muito chateado, ainda mais se uma 4x1 numa decisão de quartos finais em casa, então, tipo, é um golpe muito duro. Mas a gente tem os abertos ainda, então é levantar a cabeça, trabalhar forte pra jogar os abertos. Ah, então é meio complicado, porque a gente saiu atrás do placar, né, com 2x0 e, tipo, pra ter cabeça também e tentar ir atrás do placar, tentar empatar e virar o jogo, porque até pelo fato de a gente ter perdido o primeiro jogo, então a gente tinha a obrigação de ganhar, nem de casa pra tentar levar pra rogação. Mas, infelizmente, a vitória não veio e no final a gente tentou ir com tudo pra cima, aí abrimos a lá atrás, ficou exposta a nossa defesa e aí acabamos tomando o gol.